Três apresentações feitas prontinhas, agora são mais ou menos três e meia da tarde Arrumar as coisas, pegar um táxi, correr para o aeroporto, porque hoje tem gramado Eu chego lá ainda às nove e meia da noite mais ou menos E amanhã tem as três palestras do 3D Printing Brasil Tô pilhado pra fazer Vamos lá Bom, dia 28, agora são 7 e 15 da manhã Descer, tô aqui no hotel, descer, tomar um café e correr lá pro espaço do evento Vai ser bem bacana E a primeira palestra é às nove horas, então a gente não pode perder tempo Tipo, os precursores da Impressão 3D é nível Brasil, né? A gente tem essa oportunidade de estar fazendo parte dessa história aí, né? Pronto, primeira palestra feita, vamos lá pessoal, levanta a mão aí Todas as áreas tem alguma coisa que você pode fazer esse desenvolvimento Todas as áreas E a grande vantagem é essa Que são pequenas e micro empresas Que dão essa oportunidade pro printer, vamos dizer assim Pro maker, né? Eu tenho uma pessoa do seu lado que tem uma ideia Você consegue Você materializa Materializa E isso é muito rápido O curso do Osvaldo abriu portas pra mim de uma maneira muito surreal em vários sentidos Principalmente no entendendo o mercado e as aplicações de tecnologia de impressão 3D E como trabalhar isso no dia a dia E fomentar um resultado melhor nas entregas Um resultado melhor nas propriedades de trabalho E no posicionamento de mercado Um compromisso ao mesmo tempo com quem entra no mercado Porque a gente não fez como promotores de eventos A gente fez com pessoas do mercado, né? Então a gente tem uma paixão um pouco diferente A gente não faz um momento pra ganhar dinheiro A gente faz um evento pra compartilhar, pra mostrar peças Pra ver o pessoal respirando Impressão 3D Então quem gosta de Impressão 3D respira junto Respiragem Com o vento É muito gostoso, sim E foi um grande desafio Pode ter certeza Acabou, gente Três palestras Rock'n'Roll na raça Dentro de um evento espetacular Foi uma coisa assim Foi mágico hoje Tô muito contente Tô mega cansado Agora é hora de pegar É hora de tomar um chupinho pro pessoal Mas ir pra São Paulo Agora voltar pra São Paulo Às 5 da manhã E com certeza foi o maior evento De Impressão 3D Da região sul do Brasil Bom, tô de volta aqui Depois de acordar 5 da manhã Pra ir de Gramado Pra Porto Alegre Porto Alegre Pra São Paulo Tô de volta Eu tô muito cansado Ver aqui as olheiras Mas eu tô muito contente Assim, foi em bate e volta E foi incrível Assim, eu tô assim Ainda anestesiado Com tudo que eu vi Com tudo que eu passei Com tudo que eu presenciei Queria agradecer o trabalho Da Alessandra Nora Que é nossa aluna É sacanagem chamar de aluna Porque ela é Uma pessoa espetacular Uma profissional Competentíssima Ela é mestre Não é mais aluna E foi um evento Que mais uma vez Vai pra história Da impressão 3D no Brasil Queria agradecer A 3D Impressos A Alessandra Mais uma vez Por ter Essa Esse toque de gênio De ter feito um evento Tão do bem Com uma energia tão boa Num lugar tão legal E com tanto conteúdo Sensacional Obrigado mesmo E eu já quero deixar aqui O site do 3D Print Brasil Quem quiser já se cadastrar Deixar o e-mail Tem também o Instagram deles Pra acompanhar Porque ano que vem Tem mais E eu quero que você Esteja lá com a gente Porque foi um puto evento Sensacional É isso aí gente Hora de descansar agora Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau